10 horas e 21 minutinhos, vamos lá para o nosso 28º sorteio valendo 400, é... Nananina não, o ganhador chegou, tá ali com o Amaral Augusto, Amaral. Exatamente, o Wellington tá aqui com a gente, seja bem-vindo, o Wellington é feirante, trabalha na feira itinerante, que hoje tá aqui pertinho da TV, no Nossa Senhora das Graças. Wellington, prazer tê-lo aqui conosco, que hoje você tá representando a Compensa, Zona Oeste de Manaus, comprou onde o seu Aguara Impresso? Fala aí no microfone pra gente ouvir. Comprei na Cachoeirinha. Comprou na Cachoeirinha? Quer dizer, comprou na feira mesmo. Na feira mesmo. A feira foi andando, era o dia de feira na Cachoeirinha, você comprou o seu Aguara Impresso lá, e aí já ficou de olho no sorteio, assistiu o sorteio? Com certeza. É mesmo, e quando viu a combinação? Ah, foi impressionante, né, eu fiquei... Eu fiquei todo... Eu não sei como ficar, né, todo alegre e tal. É mesmo, rapaz, já que ficou alegre, você vai levar 300 reais no prêmio de hoje, aproveita e manda um abraço pra toda a família que tá te assistindo, e pros colegas de trabalho também, aqui na feirinha itinerante. Manda aí, fala nome, fala nome. Pessoal da Compensa, todo Manaus tá me assistindo aí, toda a família. Acabou que tá mais tímido do que... Tá tímido, mas vai ficar feliz com esse dinheiro. Abra sua mão, meu amigo, que na câmera do meu querido baixinho você vai receber 100, não adianta tremer não, rapaz, 200 e 300 reais pro Wellington da Compensa. Parabéns, meu amigo, aproveite, faça bom proveito do seu prêmio, guarde a capa, porque ela ainda vai concorrer a 30 mil reais em uma motocicleta. Vamos acompanhar, junto o sorteio, Marcia Lasmar. Vamos lá, você que tá aí do outro lado, 28º sorteio, a gente vai começar agora. Você que tá torcendo aí, vamos lá. Primeiro número, número 1, número 1. Próximo número, você que comprou o seu jornal, todos os dias você comprou agora, lá nos terminais de ônibus, na Cachoeirinha, vou pro próximo... Número 2, número 2. Vamos lá, você, lavei mais um número, lavei mais um número, torça, cruza os dedos. Número 9, 1, 2, 9, faltam dois números, você que tá aí do outro lado, vamos lá. Número 4, número 4, e o último número, o último número, ela tá ali segurando o jornal, o último número é o número 5. Ei, pelo bolsado na bala, vamos lá. Alguém ganhou? 1, 28º. 1, 2, 9, 4, e o 5. Essa é a combinação valendo 100 reais, ver a dúvida que vem na segunda-feira. O Wellington já tá aqui, comprou o jornal hoje, comprou, agora empresta, tá lá com o pessoal da pastelaria do Paulista, aqui na feirinha. O pessoal tá te assistindo lá, agitou. Pro Wellington e pra você de casa que tá acompanhando a gente, tem atração musical, tenha um ótimo fim de semana, Marcia Lasmar, diz o nome da banda daí. Cross Road, banda incompleta, mas vai tá todo mundo hoje lá, onde? Hoje a noite lá no UDB, Elvis Pan. Exato, as partidas 10 horas. Manda dourada, as partidas 10 horas. Vamos lá, galera. É com vocês, boa tarde, gente. Vamos lá, tchau. Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que lhe dê amor Oh, oh, oh Da esquina vi o brilho dos teus olhos Tua vontade de morrer, de rir Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca Feliz Tua alma leve como das fadas Que bailavam no teu peito Tua pele clara como a paz Que existe em todo sonho bom Quis guardar os meus desejos Ver a cor dos teus segredos E contar pra todo mundo Do beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que lhe dê amor Oh, oh, oh Da esquina vi o brilho dos teus olhos Tua vontade de morrer, de rir Teus cabelos tentaram esconder, mas vi tua boca Feliz Tua alma leve como das fadas Que bailavam no teu peito Tua pele clara como a paz Que existe sim Que existe sim Em todo sonho bom é Quis matar os meus cervejos Ver a cor dos teus segredos Contar pra todo mundo Do beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh